Música Ele é a grande estrela de um dos maiores clubes da Europa O principal nome da sua seleção e é adorado por homens e pelas mulheres Sabe de quem eu tô falando? Cristiano Ronaldo Cristiano? Cristiano Ronaldo Muito lindo Mas ele é bonito mesmo, é pintoso, o cara é bonito mesmo Meio snob, se sente demais Música 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 Cristiano Ronaldo bem que tentou, né gente? Mas não conseguiu evitar a eliminação de Portugal na Copa do Mundo Mas aqui em Copacabona, no Rio de Janeiro, a mulherada já sabe como consolar o crack português Primeiro ofereceria uma caipirinha pra ele O que ele quisesse, né? Tadinho Era um potinho de sorvete, sabe? Porque sorvete ajuda na hora, assim, na tristeza É uma boa pegada nele, um bom aperto nele, bem gostoso Uba Ah, sei lá, um cafuné, né? Quem sabe? Se eu tivesse oportunidade, mas... Eu acho que não posso falar isso na câmera, né? Pra Portugal lá, sei lá, a gente podia um encontro, um restaurante, não sei Encontrar gente, que a gente vai dar muito carinho, muito amor, né? O que ele tá precisando, né? Pra Cristiano, bom viagem pra Portugal, pra se conhecer, mas aí Se você esbarrasse com o Cristiano Ronaldo aqui no calçadão, qual recado você daria pra ele? Você é lindo, maravilhoso! Cristiano Ronaldo, não fica triste na próxima, quem sabe você consegue chegar nas oitavas Bem feito Tu não fica assim, né? Isso passa, sempre passa Um beijo na tua boca, que tu é muito gostosinho Ótimo, tá dado o recado pro Cristiano? Ah, eu tô Viu, Cristiano? Não fica triste não, que 2018 tem mais e tem muita gente pra cuidar de você O Lanço Total fica por aqui, até a próxima!